Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos que nos escutam. Hoje eu quero falar sobre a paralisação da vacinação aqui em Curitiba. Infelizmente, a Prefeitura anunciou a interrupção da vacinação por idade, por falta de doses. A vacinação dos caminhoneiros da cidade também parou. Foi apenas um dia imunizando essa categoria. A gente avançou bastante no combate ao coronavírus por meio da vacinação. E esse tipo de coisa não pode acontecer, né, pessoal? A pandemia está aí. Ela continua contagiando e continua matando. A gente precisa aumentar o ritmo e não diminuir. Já sabemos que só poderemos estar tranquilos quando a maior parte da população estiver imunizada com as duas doses. E por que paramos? A Prefeitura espera receber novas doses do Governo do Estado, que, por sua vez, espera a entrega do Governo Federal. Enquanto a gente vê todos os dias denúncias gravíssimas da negligência na negociação com os laboratórios, a população segue ansiosa, esperando ser vacinada para se ver protegida dessa doença maldita. No mundo todo, as coisas caminham. Veja os jogos da Eurocopa. Países mais avançados começam a dar sinais de recuperação. Aqui, a pandemia segue a todo vapor. E a população nada pode fazer além de esperar. Vamos torcer para que isso acabe de uma vez. Um bom dia a todos e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.